A câmera de segurança na casa de um internauta capturou uma cena assustadora. Na cena, o gato chamado Gordinho está comendo quando de repente sente um arrepio nas costas. Uma raposa aparece rosnando ameaçadoramente para ele. Gordinho não ganhou seus filhinhos à toa, e a raposa parece ciente disso. Ela observa cautelosamente por um tempo e depois se afasta. No entanto, as raposas são animais astutos, cheios de artimanhas e trapaças. Logo em seguida, ela reaparece, mantendo uma distância segura do gato. Isso desperta a vigilância de Gordinho, mas a comida é mais importante no momento. Ele sabe que precisa se alimentar para estar forte o suficiente para qualquer confronto. A raposa olha ao redor, percebendo que o pastor alemão que vive na casa não está por perto. Sem essa grande ameaça, a raposa se aproxima lentamente de Gordinho. Ela quer avaliar a força dele, e não lutará a menos que tenha certeza de que pode vencer. Gordinho encara a raposa, sentindo um pouco de medo, mas a raposa é fisicamente superior. Ela estica o pescoço para confundir o gato, dando uma mordida na carne e depois fugindo. Gordinho fica um pouco apreensivo, percebendo que hoje seu dono e o pastor alemão não estão em casa. Ele abaixa a cabeça e continua comendo, mas a raposa não vai embora. Ela continua observando alguns metros de distância. Gordinho come com inquietação, sentindo que algo não está certo. A raposa é esperta, e já entende.